Rapaz, esse carro aí é carro de 300 mil pra lá Desceidão, desce aí, olha a máquina aí, olha Aí não tem pra ninguém não, pô Aí é só comendo água e trabalhando Aqui nós estamos no centro de Jequiê, aqui em Bahia, trabalhando aí, ó Não tem pra ninguém não Aí meu amigo aqui, Dondôzinho E nós aqui, uma beguinha do meu amigo aqui, comendo água aqui É, gestão, é nós, rapaz, estamos aqui, olha Cachaça é o que mais tem aqui, ó Tô pra galera nossa aqui de Catingal de Açúcar, aqui, ó Doutor, tá tudo aqui com nós bebendo cachaça aqui, ó E comendo água aqui, ó Aí, olha os caras aí, ó Amigo nosso aqui, a cidade aqui, ó Dá uma carimbada pra você ver aqui como que é aqui, ó Tudinho aqui, ó Mostrar pra você aqui a cidade Como é que tá E nós aqui trabalhando E não é brincadeira não, meu irmão Bicho aqui é Boca quente É o mazão de Tião Meira aqui, ó Olha aí a degola aí Lotado de cachaça aqui, ó Aqui, ó, como é que tá aqui, ó Tio Meira Tio Meira, trabalhado Fala aí, colega É isso aí, ó A família chegou Os advogados chegou aí Os advogados chegou tudo aqui Tá aqui todo mundo comendo água aqui Já era, é nós, viu? Um abraço pra você, meu irmão É, nós É, nós